Jesus tem em suas mãos Todo o poder lhe foi dado, o seu nome é louvado No céu, na terra e no mar Jesus é Deus, bem-aventurado que nele crer Abençoado o coração que se abriu receber Ele é Deus e diante dele se dobrarão Todos os joelhos no chão, quando ele aparecer Deus o Pai o exaltou e no trono se sentou Das nações o desejado O seu reino é eterno, venceu a morte e o inferno Jesus Cristo é coroado Jesus é Deus, bem-aventurado que nele crer Abençoado o coração que se abriu receber Ele é Deus e diante dele se dobrarão Todo o joelho no chão, sua face anda e vê Jesus é Deus, bem-aventurado que nele crer Abençoado o coração que se abriu receber Ele é Deus e diante dele se dobrarão Todo o joelho no chão, sua face anda e vê